O nosso terceiro bloco agora de hoje foi pesado, tô cansado, você deve tá cansado já o terceiro bloco, mas não tem problema. É agora que a gente vai mostrar força na peteca, então vem comigo, acompanha aqui ó, continuidade no nosso exercício. Agora é o texto, elas vão puxar os salários para baixo. Até então, quem são elas? Não sei, vou saber no decorrer do texto. Então acompanha comigo, ó. Empresas vão sair no lucro e as mulheres terão benefícios, mas os homens jovens precisam se preocupar. Por que as mulheres não têm as mesmas oportunidades que os homens no mercado de trabalho? Elas têm. Apenas ganham menos que os homens, ainda. Os salários femininos estão 35% abaixo da média dos masculinos para funções equivalentes, mas não é um fenômeno brasileiro. Na Alemanha e na Inglaterra, a disparidade salarial chega aos 25%. A situação muda quando avaliamos, não dados estatísticos, mas a evolução da situação. Em 1970, só 18% das brasileiras estavam no mercado de trabalho. Hoje, esse número está perto de 50% e bate 55% na grande São Paulo. Nas faculdades, há mais mulheres matriculadas que homens. E um professor de uma universidade paulistana me forneceu um dado revelador. Em média, os homens faltam a 17% das aulas, as mulheres a 4%. Se liga só nessa palavrinha aqui, ó. Revelador. Por que o autor usou esta palavra? Por que é um dado tão revelador? Simples. Se o homem faltou a 17% das aulas e a mulher apenas 4%, quem é que chega melhor preparado no mercado de trabalho? A mulher. Então, por isso o dado é tão revelador. A gente continua aqui agora, ó. Como elas serão maioria no mercado de trabalho e continuaram aceitando salários menores, puxaram para baixo os salários masculinos de admissão. Isso será bom para as empresas, porque o custo da mão de obra cairá. Será relativamente bom para as mulheres, porque o salário delas subirá. Ao contrário do que a situação presente parece mostrar, os jovens do sexo masculino é que deveriam estar mais preocupados. Eu te pergunto, nessa história toda, quem realmente se deu bem? Você ficou com a língua coçando para dizer as mulheres. Na verdade, aí tem três situações. Tem a empresa, tem a mulher e tem o homem. Quem se deu realmente bem em tudo foi a empresa, porque diminuiu o custo da mão de obra, de admissão. Agora, a mulher, ela se deu relativamente bem financeiramente, beleza? Melhorou. Não está mais abaixo do homem. Subiu. Mas não da forma como gostaríamos. Vou explicar mais ou menos. Imagina o seguinte, aqui está a empresa, aqui está a mulher, aqui está o homem. Aí, vamos supor que um salário de admissão de uma empresa grande, de grande porte, sei lá, para um cargo de gerência. Ou então, para um engenheiro de, sei lá, vamos pegar aí a Coca-Cola. Aí, um menino de 18 anos entra na faculdade, na UFRJ, para fazer engenharia de produção. Pensando, porra, vou trabalhar na Coca-Cola, o salário inicial é 10 mil reais, depois eu vou só aumentando, tranquilo. Aí, ele fica cinco anos estudando na faculdade. Pior, esse estudou na UFRJ, não gastou um real, né? Entre aspas, né? Gastou com passagem, alimentação, chara, livro, blá 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 blá. Mas, vamos supor, o camarada que estudou em uma faculdade particular, ainda pagou a mensalidade, gastou dinheiro para caramba para entrar na Coca-Cola ganhando 10 contos. Só que é o seguinte, quem ganhava 10 contos? O homem. A mulher, ela ganhava muito menos, ganhava, sei lá, cinco paradas. Vamos botar aí. É uma hipótese. Sou economista, não sou o Alex Mendes. Alex Mendes poderia falar muito melhor sobre isso. Agora, é o seguinte, agora, essa empresa vai diminuir o custo da mão de obra. Não vai mais ser 10. Não vai mexer no salário do cara que está lá dentro, que isso é anticonstitucional. Mas, vai diminuir para seis pratas. Aí, você pensa, esse menino que foi fazer faculdade, engenharia de produção, ele vai aceitar ganhar 6 mil? Claro que vai. Porque, se ele não aceitar, tem muita gente para pegar aquela vaga ali. Tem muita mulher e, às vezes, muito mais qualificada. Então, ele vai aceitar. Então, quem se deu bem para caramba foi a empresa que diminuiu o custo da mão de obra. Agora, a mulher, ela se deu bem, porque ela subiu, por exemplo, de cinco para seis. Mas, ela não se deu bem na questão financeira. Na verdade, ela se deu bem na questão pessoal. Ela não está mais abaixo do homem. Ela está no mesmo patamar. E o homem só se estrepou. Então, estuda para concurso público, parceiro. Porque, na esfera privada, está complicado. Então, vamos lá. E do jeito que está aí, não sei. Então, vamos lá. Agora, vamos para a primeira questão. E a gente vai pegar umas maliciazinhas das questões sempre. Está aqui. A palavra do texto. Então, mais uma vez, está no texto. Que sugere que as mulheres terão, no futuro. E aí, olha só. Uma concepção temporal. Seus salários equiparados aos dos homens. Equiparado significa igualado. Mesmo patamar. Então, observa comigo lá no iniciozinho. Por que as mulheres não têm as mesmas oportunidades que os homens no mercado de trabalho? Elas têm. Apenas ganham menos que os homens ainda. Ou seja, elas vão ganhar o mesmo ou até mais. Mas ainda ganham menos. Então, se a palavra é de valor temporal e para indicar a igualdade, só pode ser a letra D, gabarito ainda. Muito cuidado, beleza? Vamos para a questão 5 agora. A situação muda quando avaliamos não dados estatísticos, mas a evolução da situação. No texto, a frase acima se torna incoerente por quê? E aí, eu nem vou precisar voltar ao texto. Eu só quero que você entenda o seguinte. Coerente é aquilo que faz sentido. Incoerente é aquilo que não faz sentido. Então, por que esta expressão que está entre aspas é incoerente? Vamos lá. Vamos lê-la mais uma vez. Caraca, lê-la foi brabo, né? É uma palavra feia, mas está correta. Então, vamos lá. A situação muda quando avaliamos não dados estatísticos, mas a evolução da situação. E pensa comigo. Imagina o camarada que fez uma prova e aí na primeira prova ele se estrepou, tirou zero. Aí fez uma segunda, tirou dois, fez uma terceira, tirou cinco, fez uma quarta, tirou oito, até chegar a fazer a quinta e tirar um dez. Esse camarada evoluiu ou não evoluiu? Ele evoluiu. Aí, como é que eu consegui mensurar essa evolução? Através de dados estatísticos. Então, obrigatoriamente, para falar de evolução, a gente tem que quantificar através de dados estatísticos. Então, se o camarada está falando aqui, a situação muda quando avaliamos não dados estatísticos, mas a evolução da situação, impossível. Porque para falar de evolução, tem que falar de dados estatísticos. Então, aqui no caso, o gabarito é a letra B. Ele diz assim, a análise da evolução da situação também implica analisar dados estatísticos. Então, aqui é o gabarito. Só que eu já trabalhei esse texto com alunos no presencial. E aí, muitos vêm e marcam, por exemplo, a letra D, a letra E, a letra A, porque o camarada não presta atenção no comando da questão. E aí, se liga só na letra E. Está aqui. Os dados mostram que as mulheres são alunas mais assíduas, ou seja, frequentam mais a faculdade. Isso é verdade. Isso está no texto. Aí, o aluno vem e marca. Mas não é isso que a questão está pedindo. A questão não pediu nada que estivesse correto dentro do texto. A questão pediu para que a gente marcasse o motivo da incoerência ali naquela frase. Por que está incoerente? Beleza? É basicamente uma explicação para a incoerência da sentença. Letra D. Em São Paulo, há mais mulheres matriculadas do que homens nas universidades. E é mais um dado que é certo, que está ali dentro do texto. Só que não é o que foi pedido. Letra C. A análise da evolução da situação revela uma situação extremamente desfavorável para as mulheres. Não. Na verdade, é favorável para a mulher. Aí, tem um aluno também que confunde, vem aqui e marca essa daqui. Então, pode ver. Nenhuma das três é a resposta? Porque nenhuma das três se adequa ao comando da questão. Aí, na letra A. O autor acaba por não avaliar a evolução da situação. Você, opa, não é essa daqui, não, coisa e tal. E aí, você vai perceber que isso aqui, em mais nada, tem a ver com o quê? Com a questão da incoerência. Essa era a palavra. Era aqui que a gente tinha que buscar. Ok? Agora, vamos lá. Para o próximo texto. O futuro do trabalho. Gosto muito desse texto. Esqueça os escritórios, os salários fixos e a aposentadoria. Em 2020, você trabalhará em casa. Seu chefe terá menos de 30 anos e será uma mulher. Admita. Você também não gosta de trabalhar. Passar o dia inteiro sob luzes fluorescentes, tomando café ruim, sentado em uma cadeira desconfortável e usando um computador velho, certamente não faz parte do seu sonho de infância. Admita. E não se sinta culpado. Nossos ancestrais, que nem conheciam as torturas de um escritório, também não eram muito chegados a essa história de trabalho. Para gregos e romanos, colocar a mão na massa era considerado tarefa das classes inferiores e escravos. Domenico Demasi, professor de sociologia do trabalho na Universidade La Sapienza de Roma e autor do livro Ócio Criativo, que defende uma abordagem mais lúdica do trabalho, apontou um ponto de convergência em todas as religiões. Em nenhuma delas, se trabalha no paraíso. Tenha o paraíso sido criado por Deus, tenha sido inventado pelos homens. Se o trabalho fosse um valor positivo, no paraíso se trabalharia, afirma. Ou seja, alguma coisa está errada e não é de hoje. Felizmente, nunca houve tantas ferramentas disponíveis para mudar o modo como trabalhamos e, consequentemente, como vivemos. E as transformações estão acontecendo. A crise despedaçou companhias gigantes tidas até então como modelos de administração. Em vez de grandes conglomerados, o futuro será povoado de empresas menores e reunidas em torno de projetos em comum. Os próximos anos também vão consolidar mudanças que vêm acontecendo há algum tempo. A busca pela qualidade de vida, a preocupação com o meio ambiente e a vontade de nos realizarmos como pessoas também em nossos trabalhos. Falamos tanto em desperdício de recursos naturais e energia, mas e quanto ao desperdício de talentos? Diz o filósofo e ensaísta suíço, Allan de Botton, em seu novo livro, os prazeres e as dores do trabalho ainda inédito no Brasil. The Placeres and Sorrows of Works. Caraca, gostou da pronúncia? Então, vamos lá. É horrível, eu sei. Esqueça os escritórios, os salários fixos e a aposentadoria. Em 2020, você trabalhará em casa, seu chefe terá menos de 30 anos e será uma mulher. O fragmento parece se dirigir diretamente ao leitor do texto. Gramaticalmente, só não contribui para produzir esse efeito. E aí, vamos lá. Primeiro, pensa comigo. O leitor, ele está dentro ou ele está fora do texto? Ele está fora do texto. Então, aqui a gente vai trabalhar basicamente com o processo de coesão esofórica. A gente tem estruturas que vão apontar para fora do texto, que vão depender de um contexto. Ou seja, a gente vai trabalhar com o leitor. É um elemento extra textual. É um elemento que está fora do texto. É um elemento esofórico. Beleza. Agora, nós temos cinco opções. Quatro delas vão apontar para o leitor. E apenas uma não vai apontar para o leitor. Provavelmente, para algum outro elemento que esteja dentro do texto. E agora, a gente vai começar a entender. Então, vamos lá. Na letra A, ele diz assim. O modo verbal de esqueça. Aqui, a gente tem o modo no imperativo. É uma ordem. Esqueça. Mas essa ordem serve para quem? Serve para qualquer pessoa que leu o enunciado. Porque ele não disse esqueça João, esqueça Roberto. Ele não fez isso. Ele disse esqueça os escritórios, os salários fixos e a aposentadoria. Ou seja, para qualquer pessoa que faça a leitura. Então, realmente está apontando para o leitor. Letra B. A pessoa do discurso, a que se refere a forma verbal, esqueça. E aí, pensa comigo. Dentro de um discurso, a gente tem três pessoas possíveis. Quem fala, que é a primeira pessoa. Com quem se fala, que é a segunda pessoa. E de quem se fala, que é a terceira pessoa. Aqui no caso, a primeira pessoa é o autor do texto. Quem é a segunda pessoa? É o leitor do texto. Então, esqueça tu. Então, é a segunda pessoa. Está certinho. Letra C. A presença de um pronome de tratamento. É a palavra você. Aqui. Você trabalhará em casa. Então, esse você serve para qualquer pessoa que leia. Tranquilo? Belezinha? Então, mais uma vez, é o leitor. Agora, olha a letra D. Ela é interessante. A presença de um pronome possessivo com referência extratextual. É o que o aluno pensa. Caramba, o camarada jamais escreveu tanto para ser a opção errada. Essa é a resposta. Sei lá o que é extratextual. Caramba. Aí vai lá e marca. Só que é muito cuidado, galera. Aqui, na verdade, ele está trabalhando com o pronome seu. Esse pronome possessivo, ele é muito interessante. Porque para ter posse, tem que ter o possuidor e tem que ter a coisa possuída. Então, o pronome possessivo, ele sempre faz referência ao possuidor. Só que ele concorda com a coisa possuída. Então, ele está concordando com o chefe. Se eu botasse patroa, ia botar sua patroa. Então, ele concorda com a coisa possuída. Mas ele faz referência ao possuidor. E o chefe é de quem? É do leitor. E por que chama extratextual? Extratextual é a mesma coisa que esofórico. Assim como intratextual é a mesma coisa que endofórico. Que é aquilo que está dentro do texto. Beleza? Então, não é nenhuma dessas opções. Só resta é. Vamos avaliar. O artigo indefinido 1 está aqui no finalzinho. Seu chefe terá menos de 30 anos e será uma o quê? Uma mulher. Então, o artigo 1 está relacionado à palavra mulher e não ao leitor do texto. Então, o gabarito é a letra E. Tranquilo, meu companheiro? Então, vamos lá. Próxima E. Muito bacana esse texto aqui. Profissões curiosas. Não é invencionismo, não. Isso existe mesmo. Então, vamos lá. Deixa eu apagar ali só para não ficar poluído visualmente. Então, acompanha comigo. Sabia que já existiam depiladores na Roma do século II? Essa e outras ocupações inusitadas da antiguidade estão no livro. Meu chefe é um senhor de escravos, de Vic Leão. Aí vem aqui. Caçadores de fantasmas. Não é um outro texto, não. É um subtítulo. Afinal de contas, é uma profissão o quê? Curiosa. Então, tem aqui. Essa era a função dos psicopompos na Grécia. Também chamados de condutores de almas. Espantavam os fantasmas que atacavam seus clientes e os orientavam ao repouso eterno. Durante a luta de dois gladiadores, o psicopompo representava a figura do deus Hermes. Vestido de preto, ele carregava um caduceu de bronze. O bastão com duas serpentes que simbolizava o deus. Sua função era demonstrar que as almas que conduzia estavam realmente mortas. Quando um lutador caía, o condutor de almas queimava o infeliz com o seu caduceu em brasas para certificar de que havia passado desta para uma melhor. Aí vem o próximo subtítulo. Calçadora de sapatos. A sandaligerula tinha uma função cobiçada entre os escravos pelo esforço diminuto. Na Grécia e na Roma Antiga, as senhoras de respeito carregavam suas sandaligerulas a festas e jantares. A escrava tirava os sapatos que a ama usara na rua e os substituía por sapatilhas de festa. Tirar os próprios sapatos era uma tarefa tão humilhante que até o convidado mais pobre levava com ele uma sandaligerula. Povo besta, né? Então vamos lá, olha a questão. Quando um lutador caía, o condutor de almas queimava o infeliz com o seu caduceu em brasas para certificar de que havia passado desta para uma melhor. No fragmento acima, a preposição com exprime valor semântico de. Galera, o valor semântico da preposição nunca está nela. O valor semântico está no contexto, na expressão a qual ela faz parte. Então, se eu pensasse, ah, Pedro saiu com o Paulo para tomar a cerveja, aí beleza, é um valor de companhia. Mas se eu falar que o Pedro feriu o Paulo com uma faca, já não é companhia, já é o quê? É instrumento. Então aqui, quando ele pega e queima o infeliz com o caduceu, o caduceu é um bastão, ou seja, um instrumento. Então, a preposição com ali expressa semanticamente o valor de instrumento, gabarito, letra D de dromedário. Vamos para a oitava questão. A oitava questão é muito boa. Está assim, olha. A escrava tirava os sapatos que a ama usara na rua e os substituía por sapatilhas de festa. Tirar os próprios sapatos era uma tarefa tão humilhante que até o convidado mais pobre levava com ele uma sandaligerula. Sobre o fragmento acima, pode-se dizer que, e aí você tem que prestar atenção, é sobre apenas este fragmento acima. Olha só como a letra A é uma pegadinha cruel. O camarada diz assim, a forma tão se classifica como adversa... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para pedir licença para vocês que estão assistindo este nosso vídeo no YouTube. Este vídeo no YouTube, nós temos aí uma intenção de promover o nosso trabalho, o trabalho aqui da Lá Concursos. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você. Você que quer assistir o final deste curso, dessa videoaula, quer fazer o nosso curso online, aliás, não quer fazer não, você quer estudar, você quer ficar competitivo para um concurso dessa magnitude aí, um concurso bastante concorrido. Nós aqui da Lá Concursos, preste atenção, isso não é desculpa para ninguém. Nós fizemos um curso, dois a um. O que é o curso dois a um? Dois cargos e um curso. Então, o nosso curso dois a um para o Detrans São Paulo, que atende ponto a ponto do agente e ponto a ponto para o cargo de oficial estadual de trânsito, por apenas 10 parcelas de R$ 20,00, é isso mesmo, R$ 200,00. Você vai assistir o restante dessa videoaula e mais o nosso curso completar-se, tudo que tem um site de metodologia. Isso realmente é muito importante para nós. Tudo bem, pessoal? Então, eu estou fazendo esse convite, se quer se matricular, tem um link aqui embaixo para você se matricular, isso vai direto lá para o nosso site, pode ter certeza que isso é confiável. Quer tirar alguma dúvida, tem um link aqui do nosso WhatsApp que vai lá para a nossa central de atendimento. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aí da Lá Concursos, o pessoal do YouTube, venha estudar conosco. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.